Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha, a gente aqui de volta para fazer mais uma receita maravilhosa para vocês. Hoje nós vamos fazer um maravilhoso bolo da vovó de coco. Isso mesmo, é uma delícia. Você também não precisa usar batedeira se você não quiser. Você não precisa usar liquidificador. É tudo você resolve na mão mesmo. Então, é super fácil de fazer e é uma receita que vocês também podem estar incluindo na grade de venda de vocês. Então, para essa receita, nós vamos precisar de 3 xícaras de chá de farinha de trigo. Lembrando que as minhas xícaras medem 240 ml. 1 xícara de chá de açúcar, 200 ml de leite de coco, 1 colher de sopa de fermento em pó, 50 gramas de coco seco ralado, 100 ml de óleo, que você pode estar substituindo por 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina e 3 ovos inteiros. Amores, esses bolos da vovó é uma ótima opção de venda para vocês que estão trabalhando com bolos aí. Porque além de ser super fácil de fazer, eles vão poucos ingredientes e não fica aquele bolo, sabe? Que a pessoa come um pedaço e fica enjoativo. Fica um bolo bem fofinho, bem gostoso. Não vai muito açúcar e isso ajuda demais na receita. Então eu vou arrumar tudo aqui e já já eu volto. Olha só, vamos começar a fazer esse bolo de coco, porque ele fica muito fofinho. É uma delícia e muito fácil de fazer. Aqui nós já vamos colocar o leite de coco. Lembrando que todos os ingredientes para esses bolos da vovó tem que estar na temperatura ambiente, tá bom? É bom que não esteja nada gelado. O açúcar, o coco, nós vamos colocar também o óleo, os ovos e o fermento em pó. Ih, mas é tudo assim mesmo? Não precisa usar batedeira? Não precisa, não fica cheiro de ovo. Vocês resolvem tudo aqui batendo com o fuê ou com o garfo. Mas se você achar que vai ficar cheiro de ovo, você pode estar retirando a película das suas gemas ou você pode também estar batendo em batedeira, tá bom? Fica a seu critério. Tanto faz se você bater como eu aqui na mão ou se você usar a batedeira, não vai alterar em nada o seu bolo. Ele vai ficar maravilhoso, fofinho e muito saboroso também. Ok. Então aqui eu vou mexer bem esses ingredientes. Olha só que massa linda que fica, amores. E vocês não têm noção do cheiro que tá aqui de coco essa massa. Imagina depois de assado a delícia que não vai ficar. Então aqui eu tenho a forma untada e enfarinhada. Ela tem 20 por 8 essa forma. Mas esse bolo, como ele cresce bastante, vocês podem estar colocando até numa forma de 22 por 8. Então aqui a gente vai colocar toda essa massa. Fica um bolo bem bonito, bem fofinho e bem saboroso também. Toda a sua família vai adorar. E se você fizer pra venda, os seus clientes vão adorar também. Um bolo como esse, tá sendo vendido em média de 15 a 20 reais, tá bom? É o que eu tenho visto por aqui. Sem cobertura nenhuma. Só assim mesmo com esses ingredientes que nós acabamos de fazer. Dá uma batidinha. E agora ele vai pro forno pré-aquecido, 180 graus, por 40 a 45 minutos, tá bom? Mas fique de olho porque cada forno tem uma chama diferente. Quando o seu bolo estiver douradinho e sua casa estiver cheirando o bolo assado, você faz o teste do garfo, palito ou uma faquinha. Você dá uma espetadinha. Saiu seco? É sinal que o seu bolo está pronto pra ser retirado do forno. Então vamos lá? Olha só o nosso bolo de coco da vovó finalizado. Olha que coisa mais linda que fica, amores. Perfeito, não é? Agora a gente vai desenformar essa maravilha. Saiu perfeitinho. Vamos virar esse bolo. Bolo virado. Agora a gente vai cortar pra ver a fofurice dessa delícia. Gente, esses bolos são incríveis. Bolos da vovó é sempre bem aceito no mercado. Então vale muito a pena vocês fazerem, tá bom? Se vocês não forem fazer pra vender, façam pro seu consumo porque é maravilhoso. Olha isso, gente. Ó. Olha a fofurice. Vou até pegar aqui com a mão. Ó. Olha isso, gente. É maravilhosa essa massa. Não deixe de fazer. Com essa massa vocês podem também estar fazendo bolo de pote e bolos de festa. Olha que incrível que fica. Maravilhoso, não é? Então essa foi a receitinha de hoje. Se vocês quiserem estar comercializando esse bolo, você pode estar vendendo de 15 a 20 reais nessa forma que nós passamos hoje. Tá bom? Assim, sem cobertura nenhuma, porque realmente é um bolo bem fofinho, bem saboroso e muito aceito no mercado. A validade é de 5 dias, não precisa ser mantida em geladeira. Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. curte, compartilha, se inscreva no canal e até a próxima receita. Fica chapa. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.